Fala família MTI galera, estou passando aqui para falar para vocês uma coisa muito importante que eu sei que vocês estão doidos querendo saber sobre o nosso robô de taxa, isso mesmo galera, nosso robô de taxa ele vai pegar todas as nossas operações em batido, aquelas operações que são muito assertivas, galera esse robô vai revolucionar o mercado, um robô que vai operar no automático, cuidado, é fundamental que você descubra a qualificação de quem está por trás desse curso, a gente acreditava que o curso iria me ajudar, pula para outro curso, depois vai para outro, vai para outro e que são muito rasos e muito caros, então você gastou mais dinheiro com o curso do que com o investimento, sim, mais dinheiro com o curso do que com o investimento, e perdeu tudo, sim, todos, ele ficou tão indignado que abriu uma conta nas redes sociais para conversar com quem ficou na mesma situação. O grupo já reúne 26 mil... E sim, fomos eleito duas vezes consecutivas a melhor sala da América Latina e você terá acesso a todas as nossas estratégias e a todos os nossos operacionais, uma coisa nunca antes passada, você pode pesquisar no YouTube, pode pesquisar no Google... Fala família MTI, o que que eu disse para vocês, tem que respeitar o operacional imbatível que a gente opera todos os dias com vocês, com a nossa própria pele em risco aqui, operando em dólar e uma única operação, 5.472 dólares em dólar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto